Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha fé de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha fé de te ignorar Chegou minha fé de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E não continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha fé de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha fé de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E não continua E não continua Música 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 Obrigado.